Música Bem vindos a mais um Chapado Presto Hoje eu vou falar sobre duas revistas que saíram recentemente em banca Em verdade são encadernados, lançados pela Salvat E coincidentemente saíram os arcos Ragnarok Dos anos 60 e dos anos 2000 Na Marvel, na Salvat capa preta e na Salvat capa vermelha São essas duas revistas que eu separei hoje Quem gosta do personagem do Thor Conhece minimamente ou já deve ter pesquisado sobre o Ragnarok Que é, em poucas palavras, o fim do universo para a mitologia nórdica Esse cataclisma, ele é bastante visitado pela ficção Ficção científica, ficção fantasiosa E o Thor, parece que a cada 10 anos ele passa mais ou menos por um Ragnarok Esses são os dois O último, né, esse é o último A última vez que ele passou por isso E essa é a primeira Mas essa passagem, esse primeiro Ragnarok Ele, de certa forma, é até um pouco mais simples Até porque foi publicado em 69 Esse primeiro encadernado, como eu disse Ele é de 1969 Foi publicado na The Might Thor 153 a 157 A edição, essa edição da Salvat Ainda tem edição 158 e 159 Que vai compilar uma certa conclusão para o personagem Para o personagem que é o alter ego do Thor Nesses primeiros anos Mas a história mesmo A história mesmo vai ficar entre a 154 e a 157 É um arco bem pequeno de histórias Mas considerando a época É um arco grande Normalmente as histórias se encerravam Em poucas Na mesma edição Em duas edições no máximo Bem Essa história, ela foi escrita O argumento foi escrito pelo Stan Lee E os desenhos são do Jack Kirby O que dá esse É a primeira equipe criativa do personagem E a gente tem alguns desenhos Para quem conhece o Jack Kirby Eu gosto do desenhista Mas em Thor Os personagens de Asgard Eles são muito futuristas A caracterização deles Para mim é muito futurista E cabe muito mais com os personagens do quarto mundo Que ele vai Que ele vai publicar na DC Logo depois que ele sai da Marvel nos anos 70 Bem A história aqui O Thor A história principal O Thor vai enfrentar um ser Que está preso Numa caverna há muito tempo Que ninguém mais tinha conhecimento Ele foi preso por Odin E chama Magog É um alienígena Era uma raça alienígena Que estava invadindo vários mundos E o Odin Soltou uma magia Que juntou todos os seres Daquela raça Em um único ser E prendeu Só que Por juntar todos Em um único ser Ela acabou se tornando Bastante forte É interessante Assim Como as histórias Elas são levadas De gancho em gancho O final De cada De cada edição Ele chama O próximo A próxima edição Muito bem Como eu disse É um arco Diferente de Das Das edições De várias edições Da Marvel Dessa época Que a história Tinha Se concluía No próprio No próprio volume A primeira edição Mesmo A número 153 Do Thor Ele Como eu disse Ela não faz Necessariamente Parte Do Desse arco Do Magog Desse arco Do Ragnarok Ele vai fechar Um arco anterior Onde o Thor Ele vai Ele estava enfrentando Tanto O Loki Para variar Quanto A Rainha Maga Bruxa De Norn Que Fizeram Esses dois Fizeram parceria Com o Troll O Ulrich E E E E aí O Thor Vai acabar Perdendo O Martelo É uma história Que O Thor Sai De Asgard Para Volta Para A Terra Para Recuperar O Martelo E O Inseto Acaba Enfrentando O Loki Sem Poder Nenhum Nenhum Paralelo Com Isso A E Vem O Ulrich Esse Troll Que Foi Vencido Na Edição Anterior Que A A A A A A A A A ele consegue se segurar numa das paredes e nessa de se segurar e tentar voltar ele descobre uma caverna onde tem uma inscrição de Odin, uma tumba que é onde ele vai soltar esse ser chamado Magog em seguida, lá em Asgard a gente descobre que o Odin está num daqueles sonos de beleza que ele tem de tempos em tempos para manter a imortalidade então ele não pode ser acordado se ele for acordado ele morre e bem, o único ser que poderia prender o Magog de novo está dormindo não pode, não está apto a aparecer então depende de todos os guerreiros de Asgard e do Thor de tentar enfrentar esse... essa criatura super poderosa nas primeiras edições, como o Thor estava em Nidgar ele tinha voltado para a Terra ele não volta para Asgard ele sente que algum perigo está alguma coisa ruim está acontecendo em Asgard mas ele não vai para lá porque ele só vai se o pai dele chamar como o pai dele estava dormindo, ele acaba não indo a partir do momento que o pai dele está dormindo e o Loki, que é o irmão dele, vai volta para Asgard o Loki senta no trono e se transforma no novo rei do reino dos deuses é um plot que talvez seja trabalhado no filme nesse novo filme que vai ser lançado ano que vem acompanha comigo primeiro a gente tem o logo, vai o logo que foi mostrado na última Comic Con que lembra alguma coisa meio dos anos 60, anos 70 o arco de 69 depois no último filme do Thor a gente sabe que o o Odin, ele desapareceu algumas pessoas podem supor que ele estava morto mas provavelmente conhecendo o personagem ele deve estar dormindo e quem sobe no poder é o Loki mesmo que fantasiado de Odin ele que está no poder ele pode ter pego o pai o pai dorminhoco e colocado numa câmara a parte onde ninguém está sabendo e agora está está dominando Asgard então a gente tem um cenário parecido com com esse cenário do Ragnarok e claro o título do novo filme do Thor chama Ragnarok além disso a gente tem o Hulk que vai participar e por adaptações porque não transformar esse ser super poderoso que quebra tudo esse quebrador de mundos que é o Magog não transformar ele numa não transformar o Hulk numa versão do Magog talvez sendo controlado pelo Loki ou não não sei mas acredito que alguns elementos vão ser vão ser utilizados a edição ainda tem aqueles extras falando sobre a criação o Stan Lee e o Jacob falando como eles a inspiração deles para criar o Thor algumas outras o Jacob já tinha trabalhado com um personagem com dois personagens chamado Thor em anos anteriores que ele criou que nada pouco ou nada tem a ver com esse mas ele já já tinha arriscado trabalhar com essa mitologia nórdica o segundo encadernado que é esse daqui né da capa vermelha ele vai reunir as edições do Thor 80, 85 do segundo volume que foi lançado aqui se não me engano na Paladinos Marvel mas eu posso estar enganado vai estar na descrição as edições corretas mas ela foi um momento que foi no mesmo momento dos Vingadores da Queda da dissolução dos Vingadores enquanto Thor estava passando por seu Ragnarok os Vingadores estavam passando pelos seus próprios problemas na Terra e até por isso explica um pouco o não aparecimento do Thor nessa história e além disso a gente tem também a Journey to Mystery número 83 que é a primeira aparição do Thor que ele enfrenta aqueles seres de pedra de Saturno deixa eu mostrar alguma que vão ser esses bichos de pedra aqui lembram um pouquinho coisa talvez lembram Moais da Ilha de Pásco eles vão ser eles só vão reaparecer na no planeta Hulk um dos personagens do planeta Hulk vai ser esse esse alienígena então só a história de origem de como ele de como ele surgiu na Marvel aí uma curiosidade também nessas histórias extras que vai ser da 158 159 da do Thor dos anos 60 é justamente o Thor repensando o papel dele como como o Thor ele é o Thor ou ele é um médico o Dr. Blake que é o alter ego dele quem que existe antes quem que existiu depois um deles não existe e é só uma uma piada que o próprio Odin criou nessa nessa discussão a gente tem a primeira republicação da origem do Thor que vai estar dentro da primeira história da 153 é bem engraçado eles até falam né nas caixas de texto que é a primeira vez que a história está sendo republicada porque muita gente pediu então é o momento do Thor repensar sua condição de Deus ou de humano bem voltando para essa Thor para esse Ragnarok ele é intitulado Ragnarok o roteiro do Michael Evan Oeming e os desenhos do Andréa de Vito e são as últimas edições dessa dessa versão da revista do Thor aqui vocês vão ver um pouco da capa das últimas edições dessa desse segundo volume do Thor o personagem ele vai não é spoiler falar porque é o Ragnarok mas ele vai morrer ou pelo menos toda Asgard vai ser destruída na no final dessas edições lá para 2004 o personagem só vai retornar em 2007 com aquele título do Straczynski que ele traz ele vai buscar os deuses de volta vai trazer Asgard que vai ficar flutuando em cima dos Estados Unidos mas isso é outra história tem uma breve aparição de um clone dele criado pelo criado pelos cientistas junto que estavam junto com o Homem de Ferro durante a Guerra Civil é o que vai matar o Golias e tal isso também vai gerar um atrito bastante grande com o Thor e o Homem de Ferro quando o Thor volta ao Universo Marvel mas é outra história nessa época do Thor o Odin ele está morto ele não está dormindo o Thor ele é o novo governante de Asgard ele já está um pouco um tempo afastado da Terra por um breve período nas edições anteriores a gente tem um avanço do tempo onde o Thor ele resolve comandar a Terra ele voltar a ser um Deus para a Terra então ele vem ele vem bastante agressivo para o planeta tem um atrito com um atrito bem grande com os Vingadores chega a ter um filho com a a Encantor que tradicionalmente é uma vilã mas no fim ele acaba vendo que toda a destruição que ele está causando tudo que ele está causando volta no tempo e tudo volta a ser como era antes e aí a gente passa por esse novo esse esses momentos finais de Asgard que basicamente é o Loki de novo ele descobre a forja do qual foi criado o martelo Mjolnir se alia a outros vilões do Thor inclusive ressuscita o gigante de fogo Surtur e causa começa a causar morte destruição a cada edição a gente vê novos a gente vê novos a gente vê velhos deuses sendo mortos deuses importantes os três amigos são mortos a própria Mora a Lady Sif perde o braço bem é é uma a a história se desenvolve com bastante carnificina até que sobra o Thor sozinho para tentar impedir que o Ragnarok aconteça bem é uma história bem interessante ela é feita a arte do André de Vito ele trabalha bastante com esses quadros com grandes quadros para contar contar a história grandes painéis são diferentes ângulos de desenhando em diferentes ângulos e tal cada muitas dessas páginas elas podem eles poderiam virar posters facilmente e mostra é é legal que ele mostra assim um certo domínio tanto nos diálogos que eles estão bem bem precisos bem importantes eles não estão a mais no texto e a importância desses momentos contemplativos que o próprio Thor e outros personagens tem durante e entre as batalhas é uma edição bem interessante acho que vale bastante a pena ir atrás as sequências de luta também são muito legais são é um domínio dessa narrativa gráfica bem interessante bem não sei quem sabe eles não não utilizem essa esse Ragnarok também pelo menos para para cenas de luta na no novo filme que vai sair por aí nos anos no em 2017 são dois momentos enfim são dois momentos bem distintos do personagem esse início até de certa forma mais inocente para mais simples pelo menos da de história para um momento para uma época mais complexa onde várias vários eventos já estão interligados várias decisões de personagens são são pesadas para criar essa trajetória é bem são duas histórias bem interessantes acho que para quem gosta bastante do Thor são leituras de certa forma obrigatórias porque são momentos marcantes do marcantes do personagem outros momentos marcantes que eu acho que vale a pena ir atrás são esses encadernados que estão sendo lançados da nova Marvel acho que quando lançar o quarto encadernado vou fazer um vídeo com os quatro encadernados da nova Marvel teve momentos anteriores a própria fase do Straczynski ela começa muito bem eu ainda não comprei o encadernado do cerco que seria o encerramento mas eu já sei que ele é meio fraco eu já li o cerco mas as edições que levam ao cerco do Thor eu não cheguei ali a ler bem assim como a edição anterior essa também tem extras são extras ainda maiores contando mais a trajetória do personagem pequenos resumos e uma linha do tempo das principais histórias do Thor na Marvel e terminando com o top 5 das brigas mais marcantes do Thor contra seus inimigos seja eles o próprio Mangog que está em quinto mas essa no segundo encontro com com o vilão como brigas com o Homem de Ferro o Sofista Prateado essa da nova Marvel que eu era da nova Marvel de 2012 2013 que eu falei e são esses extras dessa dessa coleção da da Salvat são muito interessantes de se acompanhar bem espero que tenham gostado o vídeo vai ficando por aqui queria saber nos comentários se vocês leram essas histórias o que vocês acham se vocês ficaram com vontade de ir atrás elas estão em bancas livrarias é fácil de encontrar é um lançamento recente e curtam o canal assinem o o chapéu do presto sempre a cada 15 dias eu faço um vídeo sobre mais aprofundado sobre algum filme série ou quadrinhos como esse eu tenho eu também estou fazendo um especial sobre a guerra secreta de vez em quando vou colocar algum vídeo ou extra de de algum review de alguma revista que eu estou lendo além disso a gente tem o Tapioca Mecânica que é um grupo bem legal que escreve vários artigos sobre quadrinhos cinemas e séries e essas coisas que a gente gosta então é isso vou ficando por aqui e bons quadrinhos que a gente gosta que a gente gosta